A decisão foi tomada através do voto secreto e direto de 396 membros do Comitê Central do PAGC. Aquele órgão máximo entre os congressos do partido esteve reunido no domingo num hotel de Bissau para deliberar sobre o nome do candidato à liderança do Parlamento guineense que deve ser instalado no próximo dia 27. Apenas dois membros do Comitê Central, entre os presentes na reunião extraordinária do órgão, votaram contra a escolha de Domingos Simões Pereira para liderar o próximo Parlamento. Agora Simões Pereira e outros membros candidatos à direção do Parlamento vão ter que se submeter ao novo voto dos novos deputados logo na primeira sessão, ou seja, no dia da investidura dos eleitos nas últimas legislativas de 4 de junho passado. No seu discurso, após a sua indigitação, Domingos Simões Pereira disse que se for eleito presidente do Parlamento guineense irá trabalhar no sentido de pacificar o país e prometeu uma boa produção de leis que o país precisa neste momento. Tranquilizou os que o queriam ver na chefia do governo, dizendo-lhes que, mesmo não sendo primeiro-ministro, será o responsável número um pela governação da Guiné-Bissau nos próximos quatro anos. Em relação a uma futura candidatura sua nas próximas presidencias, Simões Pereira afirmou que esse debate ainda não chegou e que, na hora certa, todos saberão quem será o candidato pelo PAGC. Moçábal de Bissau, RFI